E aí pessoal, aqui é o Dioco e voltando com os vídeos do TFT, hoje eu vou falar das patch notes 9.17 do TFT. A gente teve aí, agora sim, a chegada do Pantheon nos dois modos. O Pantheon é a nova unidade do TFT no 9.17, eu vou falar um pouco sobre ela e um pouco sobre como ela está mexendo no meta do TFT. O TFT em si, antes de forma introdutória, querendo ou não embasar a fala, o TFT é muito engraçado porque as mudanças no TFT, pequenas, elas geram um efeito snowball muito grande. Eu podia ter feito vídeos sobre os itens que estão no PBE aí de crítica e tal, mas como isso não está palpável, eu acho que é você dar um passo um pouco na frente da perna, sabe? Vamos falar do que está online, do que está funcionando, que é o patch. Então, quando você introduz um campeão novo, que é o Pantheon, ele vai trazer várias coisas, por ele ser dragão guardião. A gente vai falar especificamente sobre a unidade, mas antes disso, vamos ver a patch notes. Primeiro, a primeira coisa é o Pantheon. Então, como a gente tinha comentado, o Pantheon ele é dragão guardião, ele custa 5 de gold, ou seja, uma unidade lendária. E a ultimate dele é o Grand Starfall, Pantheon pulo no ar, dando crash nos inimigos, stunando eles por 4, 6, 8 segundos. Ou seja, meu Deus, é um stun em área de 4 segundos. Por unidade no nível 5, geralmente você tem ela nível 1 e um stun de 6 segundos no nível 2, que é incrível em área. Os inimigos no caminho dele tomam 15, 30, 45% da vida máxima como dano mágico e queimam por um adicional de 20% da vida máxima deles depois de 10 segundos. Aplica Grievous Wounds. Pra quem não sabe, o TFT, ele tem a feridas dolorosas na Katarina, nele, no Red Buff e no Morelo. Então, excelente, se ele conseguir acertar a ultimate dele, ele praticamente ganha um jogo sozinho. E muitas vezes as pessoas estão dando splash de Pantheon em quase tudo do TFT, pelo menos que eu tô vendo. Eu sou platina, eu tô falando do meu gameplay e do que tá funcionando. Então é legal porque abre pra muitas coisas... Tipo, quando você abre o Dragon, o Dragão, a origem Dragão, você abriu um a mais do que só tinha dois. Antigamente, pra você fazer Dragão, você só tinha Shyvana e Aurelion Sol. Então, praticamente, era. Ou você fazia Shapeshifter com a Shyvana e ela podia ser o Carry ou Aurelion Sol, mas ia ter um ou outro. E era um item extra pra Shyvana se você tivesse os dois. Agora, você pode não só ir pra algumas comps que eu vou mostrar no final do vídeo, que tem Shyvana e Pantheon juntos. Então, você consegue tirar mais valor disso. Como também ainda tem o extra, que a segunda classe dele é Guardião, o que é muito, muito bom. Porque o jogo também só tinha dois Guardiões. Só tinha a Leona e o Brown. Então, ter um terceiro Guardião, principalmente um Guardião de late game, faz com que, por exemplo, a possibilidade de você ter uma Leona e um Pantheon, seja algo muito forte pro seu jogo no final do jogo. Então, ela é uma unidade que é facilmente esplachável, o Pantheon. Exatamente por essa naturalidade. Nem só pela origem, mas muito mais pela classe do Guardião, que ela pode encaixar tranquilamente como seu segundo Guardião em muitas composições. E a Ultimate é roubada. Se ele conseguir ultar, temos um problema aí. Não sei quais são os ilícitos que são bons nele ainda, porque eu não cheguei a pegar um Pantheon. Algumas coisas de sistema. O primeiro Carrossel agora tem só e todas unidades de dois de custo. Isso evitava alguns casos onde uma unidade de dois de custo ou uma unidade diferenciada podia desbalancear o primeiro Carrossel, o que é ótimo. Você tem que tirar a RNG de alguns pontos. RNG é a aleatoriedade do jogo. Você tem que tirar de alguns pontos e colocar em outros. Por exemplo, o TFT tem a ideia toda de itens e de que você, querendo ou não, de uma forma ou de outra, você tem a aleatoriedade ditando vitória ou derrota. Pode afetar. Ditar é um pouco mais complicado. Então, tudo que você puder reduzir de RNG no jogo e continuar deixando ele ser um jogo diverso é algo bom. Então, fazer o primeiro Carrossel ser mais fair, ser mais justo, nesse sentido, é algo interessante. Ghost Charms dá o benefício de um trade bônus. O que acontece é que agora se você pegar o Ghost do cara, quer dizer que eles vão ter os trade bônus, o que era um bug na realidade. Na minha opinião, pelo menos, era um bug. Porque quando você enfrenta o cara, tipo, o seu bichinho quanto o bichinho do cara, Ok, os dois tem os trade bônus. Quando você pegava o fantasma do cara, não tinha o trade bônus. Não tinha os bônusinhos de acumular. Isso era algo que era aleatório. Então, era muito chato no jogo você, às vezes, conseguir sair bem em certas situações porque você não pegava a composição do cara realmente. O cap de Attack Speed aumentou de 2.5 para 5.0. Isso aqui é muito, 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 muito impactante. Isso aqui aumenta muito a força da Gainsaw como item, de todos os líderes de Attack Speed em geral e, principalmente, dos Rangers, dos... Como é que é o nome em português de Ranger? São os atiradores, mas não é isso que eles chamam. Rangers é... Eu esqueci do nome. Rangers em português. Nossa! Fugiu completamente o nome de Rangers em português, porque eu jogo em português, sim, mas... Eu não sei se é atirador, é outra coisa. A memória... Depois eu vou olhar com o chat da String para lembrar. Mas os Rangers, que são Kindred, Ash, Varus, todos eles vão se beneficiar... E a Vayne, vão se beneficiar mais disso, principalmente com a própria Gainsaw. Chegar em 5.0 de Attack Speed vai ser realmente complicado. O que significa 5.0 de Attack Speed? São 5 ataques por segundo. É muito rápido. Muito rápido. As Toachips estão updated e mostram tudo. Eu vou olhar aqui, porque senão eu vou morrer de curiosidade. Patrulheiro. Nossa, que horror, mano. Acho horrível o patrulheiro. Não, ok. Traits. Os assassinos ficaram reworkados. Os assassinos já estavam razoavelmente bons, então... Interessante. Aumentaram o delay antes os assassinos pularem. Assim eles podem acessar a backline de forma mais frequente. Ok. O que eles querem fazer é que assim... Quando o jogo começa, o assassino ele pula antes de todo mundo. Ele fica invisível e pula. Se você tem um delay um pouco maior no começo do jogo, o que vai acontecer é que a primeira linha do cara, que são os tanques, ela vai andar e o assassino vai conseguir pular na backline. Então, dependendo de como for o posicionamento, realmente o assassino com um pouquinho mais de delay consegue fazer isso. E o Trait Bonus deles passou de 125% de dano do Critical para 75% do dano do Critical e 10% de Critical Chance. E o sexto do Trait, 350 para 150. Ou seja, eles vão dar menos burst, garantido, mas vão ter a possibilidade de gritar mais vezes. Isso aqui faz com que todos os assassinos... Em média, os assassinos fracos fiquem fortes. E os assassinos fortes fiquem mais fracos. Meio que nivelou, na minha opinião. Pelo que parece, eles nivelaram o nível de todos os assassinos, porque a partir do momento que você não vai ter, por exemplo, a Akali, que beneficiava muito disso, e às vezes gritava para 100% do HP do cara. Não vai ter isso acontecendo na frequência. E todos os assassinos vão poder gritar e vão ser menos consistentes. É engraçado, porque ele fala que ele dá mais consistência para os assassinos. Eu acho que dá, mas você reduz poder no nível mais forte. Você tira um pouco do poder, mas aumenta a consistência, porque agora eles vão ter mais chance de gritar. Eu entendi o que eles querem fazer, mas ainda assim, acho que é mais um nerf dos assassinos do que um buff. Vamos ver. O Hextech, teve muito choro do Hextech. Para mim, era perfeitamente balanceado. Eles tiraram um segundo da desativação de item. Eu, sinceramente, achava perfeitamente balanceado, até porque, se você comitava com o Hextech, você tinha, no mínimo, uma unidade que está ali por causa do Hextech, tirando quando você fazia, tipo, Jinx vai, Jinx Bruiser. Jinx lutador, né? Se você tivesse que manter uma unidade, duas unidades de Hextech, geralmente isso aí compensava o fato de você estar desabilitando o item do cara. Então, eu acho que sete segundos é ok, mas é um número quebrado feio. Oito segundos é um número redondinho, né? Então, agora quer dizer que o disable é. O disable mantém todos os níveis para sete. Ok. Continua bem forte, continua mandatório em certas situações. Nobres, que todo mundo estava reclamando. Perderam 10 de Armor MR e perderam 10 de Heal. O nobre, então, ele vai continuar sendo uma das melhores coisas que você pode ter no early game, mas provavelmente está ainda pior late game. Deve ser muito pior late game na realidade, com essa mudança aí. Porque quando você tira 10 de Armor MR de uma unidade, isso é uma coisa. E tira 10 de Cur de uma unidade, isso é uma coisa. Mas, quando você tira isso de 6 unidades, você está tirando 60 de Armor, 60 de MR e 50 de Cura de todo mundo. Então, é muito mais impactante. Acredito que os nobres vão ficar bem mais fracos e vão ser bem menos presentes do que no meta passado. Fazendo os rangers ficarem mais consistentes, aumentaram a chance deles pegarem Double Attack Speed de 30% para 70%. Isso comba 100% com a ideia do patrulheiro poder ter 5.0 de Attack Speed. Acredito que o patrulheiro Glacial parece que está vindo muito forte nessa nova atualização. E pra mim, o roubado dessa atualização vão ser os metamorfos, os Shapeshifters. Eles estão fazendo ficar mais fácil de transformar. A mana total do Nidalee foi pra 85%. A Armor do Jace pra 35%. O Jace agora ficou uma unidade bem, bem mais forte. Ele vai transformar na mana máxima, mesmo se não tiver nenhuma unidade pra ele dar no A Cup. Ótimo. A Shivana reduziu a mana dela, ou seja, vai transformar com 85%. Muito bom. E esse, pra mim, é o mais forte. O NAR vai transformar com 100%. É muito fácil pro NAR transformar. Sério mesmo. Porque, diferente da Shivana, e parecido com o que o Jace e o Nidalee são, ele é um campeão de longo alcance. Então, ele consegue facilmente transformar agora. Em muitas partidas que o NAR ou não transformava, ou transformava e morria. Ele poder transformar de forma muito mais tranquila é algo que faz todo sentido aqui. E se todos esses metamorfos conseguirem transformar, eles pegam o HP mais rápido, que é o trait deles, e conseguem lutar muito melhor. Pra mim, a composição de Shapeshifter que eu vou mostrar no final é a mais roubada do início do patch. Depois eles devem arrumar. E Ordals, o Dodd Chance aumentou em 5%. Não acho que o Yordal faz sentido mesmo com esse aumento aqui. Mudanças específicas de campeão. O Graves foi ajustado à interação dele com o Raptify Cannon, com o Ganfomegante. Ele mantém o bônus do Rage, mas agora as balas são como se fosse um choke de... de shotgun mesmo, de espingarda, que fala em português, né? Nossa, espingarda. Eu não cheguei a jogar com o Graves com o Raptify Cannon, não sei se era um problema. Aí vocês no comentário me falem, porque eu joguei pouco de FT nos últimos dias. Muito mais Summoner's Rift, infelizmente. E vocês me comentem se acham que isso era relevante, esse choke de shotgun deles, estava roubado em alguma situação. Eu vi alguns Graves que realmente estavam muito fortes, mas não com isso. O WWE é o 50 de vida. Ele é uma unidade que realmente não valia a pena nem colocar item de tão fraco que ele estava. As piores unidades do jogo eram ele, Alessandro e o Mordecaiser. Alessandro tinha melhorado um pouco, mas ele e o Mordecaiser estavam... Então, o 50 de vida do WWE é bom. É uma unidade que você vai ter... Você vai poder pegar a Early mais vezes, principalmente se você for pegar a Nidalee. O Nidalee com o WWE faz muito mais sentido. É legal ele ter mais HP. A Alessandra, vida, 450 para 500. A mana que ela comece é a mana total. Antes era 50 até 125, 0,85. Então, ela antes tinha que pegar... 50... 75 de mana. Agora, ela tem que pegar 85 de mana. É um pouco mais de mana para fazer a habilidade, mas como ela tem que pegar menos mana, primeiro, ela vai gastar mais vezes as spells. Porque olha só. Antes, ela tinha que pegar 75 de mana para dar uma habilidade. Ok? Ela tinha que pegar 125 para dar a segunda. Dificilmente ela dava duas habilidades. Impossível ela dar três. Agora, não só ela vai construir essa mana com muito mais facilidade, porque ela vai ter até 85, então ela pode começar com item, você vai poder usar item nela, já que faz um pouco mais de sentido. Como ela vai poder lutar várias vezes. E mais que isso, se ela estiver contra demônio, o demônio não vai dar um shutdown tão grande nela, já que ela não vai ter mana inicial. E não tem mana total tão alta. Ela vai conseguir castar algumas vezes com o dano que ela toma, por exemplo. Também dá mana. E o dano da habilidade aumentou em todos os níveis. Aumentou 25 no primeiro nível, 50 no segundo, terceiro, 75. Nunca vi uma Lissandra 3 na minha vida. Mas, é legal saber que existe. O Lucien agora tem o dash dele, o segundo tiro escalando com o attack speed. Faz sentido, eles estão tentando tirar o Lucien da build de AP e aproximar da build de attack speed. O GP tem menos dano, na realidade. O que estava acontecendo muitas vezes é que na compa de pistoleiro, você conseguia ter o GP como secondary carry. Você tinha ele como um carry primário que era tipo, sei lá, uma Jinx ou um Draven se você fosse partir para pistoleiro ou Blade Master, que não era tão comum. E o GP, ele se tornava um carry confiável também, ou uma segunda opção. E em muitos jogos, o GP poderia ser o seu carry. O pessoal experimentou com diversas builds, o GP de Morello, o GP de Buff Vermelho, o GP de Silence. E o GP realmente não estava funcionando. Então tirar um pouco do dano dele faz sentido sim, já que com a introdução de mais Mestre das Lâminas e com as comps rodando mais para Mestre das Lâminas, ele acabava tendo mais força do que deveria e ganhava muitas partidas sozinho. E o stand da Leona, que era um absurdo, no nível da Leona 2 contra a Leona 3, foi reduzido. O mais importante da Leona 2, geralmente você consegue Leona 2, se você tem a Leona 1, porque se você comitou para a Leona, nerfar ela faz sentido, e ainda mais nesse patch, que a gente tem o Pantheon chegando, logo a Leona ganha muita força de quebrada ali, de, como é que fala, de tabela. Então eles vão mudar também, mudando-se no heel, o que faz muito sentido, já que o heel era uma das coisas mais degeneradas no TFT, rolava o método de todas as formas possíveis, quem jogou contra o Draven, com o BT, e quem é um fumegante sabe o que eu estou querendo dizer. Então, agora, todo mundo que tem Felizes Dolorosas, passou de 100% para 80%. A Felizes Dolorosas, a Catarina tem, o Pantheon tem agora, o Morello, e o Red Buff. Esses são os 4 Felizes Dolorosas do jogo. Então eles tiram 80% da cura. A BT vai rilar menos 10% do dano. A Gunblade vai rilar menos... 8% do dano. É, 8? 8. 8% do dano. O Swain vai rilar menos 10% no primeiro nível, menos 20% no segundo, menos 30% no terceiro. Irrelevante o terceiro, ninguém consegue chegar no Swain 3, mas o Swain 2 deixa de ser um insta-win. E a Redenção cura 300 a menos, o que significa que ela cura 300 a menos em todo mundo. Então ela pode curar, sei lá, 3 mil a menos se você for olhar. 3 mil você vai chegar em 10 unidades. É, se ela tivesse com 10 unidades, ela curaria 3 mil a menos. Olha que coisa. Então, a Felizes Dolorosas foi reduzida. Acho que para a BT, tanto faz. O Draven vai continuar forte, a BT especificamente tanto faz, já que ele cura por tanto dano que o 10% é irrelevante. Na realidade, ele vai ter condição de rilar. É muito que assim, agora o Hill é menos dominante, mas também o Hill não toma shutdown 100% do Felizes Dolorosas. Porque antes, quando você fazia um Red Buff e um Amarelo, que são dois itens bons do meta, você zerava a cura. Muito melhor você ter um pouco de cura para ser um pouco mais justo e você não zerar a estratégia do cara. Alguns bug fixes, nada necessariamente muito relevante, algumas coisas engraçadas. Mas agora eu vou comentar para fechar o vídeo a composição que está começando a dominar o meta e o porquê que ela está começando a dominar o meta e quais são as soluções que eu vejo de parte de Teoricraft. Eu não sou especialista, mas eu tenho alguma noção do que eu estou falando. A composição de Shapeshifter com o Dragon, com o Demônio, com o Guardian, aqui você tem tudo o que foi bufado com a introdução do Pantheon. Primeiro, o Pantheon, ele te dá a possibilidade do que o Shapeshifter, do que o Metamorfo já tinha, mas melhorado. O Metamorfo tinha um early game bom, um mid game estranho e um late game ótimo, por causa do Swain. Então agora você tem mais um carry, você tem mais uma opção para estender o seu late game, que é o Pantheon. O que vai acontecer? Quando você bater seis Shapeshifters, agora que os Shapeshifters estão conseguindo transformar mais rápido, todo mundo vai transformar e vai ser um abalo para começo de conversa. Segundo, que você vai ter o Selvagem tanto no NAR quanto no Nidalee e principalmente no NAR, que é o mais importante, já que ele vai se transformar bem rápido. Vai ter o Demon na Elise, então ela vai ser uma unidade relevante. O Jace vai ficar meio fora de contexto, querendo ou não, mas ele é um Shapeshifter, ele está ali para o seis Shapeshifter. O Guardião vai trocar, porque você tem uma Leona. Essa Leona aqui você poderia trocar, não necessariamente você precisa manter a Leona em si, você pode trocá-la por um Hextech também, que você sairia bem nisso aqui, por um Draven se você quiser um carry, dá para você fazer bastante coisa. Então, tem a Leona com o Pantheon, que são Guardiões, tem o Pantheon que vai ter a MR dele por ele ser um dragão, e tem a Shivana que é um dragão. Então, quem pode ser o carry dessa comp? O Swain, a Shivana, o Pantheon, você tem três opções de carry, e múltiplos buffs com um build path que faz sentido. O que acaba acontecendo é que, tipo, aqui ele tem até sugestão de próximo campeão, a Camille para você ir para a Hextech, Darius, Catarina, que eu não acho tão bom, o Harris aqui eu não acho tão bom não. Seria Vai, Camille, Draven, essas seriam sugestões boas. O que eu acho que countera isso aqui, que vai ser o counter meta, e aí o meta vai se estabelecer. Eu acho que o que eu falei de glacial patrulheiro faz sentido, você consegue, de alguma forma, lidar com isso aqui, mas principalmente, demônio, elementarista e feiticeiro. Por quê? Porque você consegue contestar unidade com ele, você pode contestar o dragão do Pantheon, você pode contestar isso, e quando você faz elementarista e demon com o feiticeiro, você tem Bush para matar os shapeshifters, e você consegue matar eles antes de transformar, já que você tem o demon. Você consegue tirar a mana, que é um dos poucos jeitos agora de você não fazer eles se transformarem, e matar. E, como uma outra opção, alguma coisa de assassino deve aparecer, mas eu não testei ainda, o patch é recente. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, esse foi o meu vídeo sobre o 9.17 TFT, estou aprendendo TFT ainda, não tenho a mesma maestria que eu tenho na patch notes do Summoner's Rift. De coração, eu agradeço quem assistiu até agora, eu peço humildemente que você deixe seu like se gostou, se inscreva no canal, os vídeos aqui estão sendo diários, só vai mudar um pouquinho a câmera e tudo, porque eu vou possivelmente viajar nos próximos dias, mas os vídeos vão continuar saindo. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti